Morador da Liberdade, assim como o meu, do Buruzú, ele mora no Mimita Peixe. Eu fiz essa música e eu terminei tem pouco tempo, eu refiz essa música. O que é que é o amor, né? O amor faz coisas maravilhosas. Ela é mais ou menos assim. É, e essa música vem em homenagem a B.B. King, né? A gente que conhece o trabalho importantíssimo dos negros, os esportadores de algodão, que fizeram toda a transformação na arte, enfim. Trazemos um pouco disso também. É importante que as pessoas saibam que o Buruz, ele está nos guetos ainda. Independente do território, ele está vivo. Não é um pouco mais de grave aqui na viola, irmão. Legal? Perfeito. Brigadão. Estar quente Esta noite eu só sei Que nada sei Beijos Atenticos Ai, amor, vou me entregar Está quente Esta noite eu só sei Que nada sei Beijos e beijos Ai, amor, vou me entregar Apaga as luzes E acendo As velas Apaga as luzes E acendo Bate o coração Sempre Sempre lado a lado Longe ou bem pertinho Longe ou bem pertinho Bate o coração Longe ou bem pertinho Longe ou bem pertinho Juntos somos um só Um só amor Um só 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 do Colégio Público, antigamente o Colégio Público era muito bem, a Barque, Arneiro Ribeiro e Céia, que era Iéia antes, enfim, o Central, e Maria José, amiga de minha mãe, catadora de marisco até então, conseguiu constituir tudo de belo na sua vida, inclusive, o nome da senhora também é Maria José, e esse nome é interessante porque José Maria, também no Central, pai que maravilha, José Maria, Maria José é um nome tão, né, então, e essa música é pra todos os brasileiros e brasileiras que trabalham assim, novamente, e fazem desse Brasil o que ele é, né, que às vezes não aparece na televisão, às vezes não, nunca aparece, não, não vejo a Maria José, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, tá aqui, na minha frente, o cara, é isso, Fazendo sambinha, então, eu geralmente faço funk, fazendo sambinha. Vai levando assalho sua missão Vai levando assalho sua missão De tirar da lama Da lama o seu pão Deferindo a fome Dos irmãos, filhos e netos Sapiência, humildade E descrição Maria José Às cinco horas da manhã Já está de pé Da marisco Pega 87 Estação do Paranatata Dentro dos vagões Estão as vidas, todas elas misturadas Sim, vão ao trabalho Um só que desce nas paradas Muita confusão Gente só desconferrada Quem precisa de governo, Maria São cinco horas da manhã Já estou de pé Pra cantar Marisco Maria José Às cinco horas da manhã Já estou de pé Pega 88 Marisco Maria José Finalmente chegou ao seu destino Dois reais Dois reais Deu ao menino Pra ficar de olho no tapão Deu Homens, mulheres, crianças Querem ver o tal sorriso Vendendo os seus mares Ela encanta Ela encanta A vida do mundo inteiro Quando chega a noite A sua volta pra casa Com o único salvado Assina com engarpada Como foi na escola Ela pergunta na chegada Mas, meu Deus, o que seria Se não fosse a Maria Te abraço!